Olá, você que acompanha a programação da TV Universitária, as Paralimpíadas começaram ontem e o Brasil já tem suas primeiras medalhas, não é isso, Lucas? Isso mesmo, Lúcio, o Brasil está muito bem obrigado na natação. A primeira medalha de ouro veio com o Gabriel Bandeira, da classe S14, nos 100 metros Borboleta. O brasileiro fez tempo recorde de 54 segundos e 76 centésimos e trouxe o ouro para a gente. Pois é, o Gabriel que começou na natação em 2020, disputou o seu primeiro torneio internacional somente neste ano e já está aí no primeiro lugar do pódio. Isso mesmo, Lúcio, e além dele, tem o xará dele, que é o Gabriel Araújo, que também conquistou medalha, conquistou a prata na prova dos 100 metros Costa, na classe S2. Ele fez um tempo de 2 minutos, 2 segundos e 47 centésimos e conquistou a medalha. E além dele, também tem outro medalhista, que é o Felipe Rodrigues, o bebezinho, conquistou o bronze nos 50 metros livre com um tempo de 23 segundos e 50 centésimos. Pois é, e agora saindo de Paralimpíadas e indo direto para futebol, mas fora dos gramados, numa sessão ontem, por 60 votos a favor e nenhum contrário, o Senado aprovou o projeto de lei 2336, conhecido como a lei do mandante, que altera a maneira como os clubes negociam os direitos de transmissão de seus jogos. Em resumo, a mudança na lei pela evalidar aos mandantes das partidas plenos direitos para vender ou mesmo transmitir seus jogos independentemente dos contratos firmados por seus adversários. Agora a lei segue para a sanção da presidência da República. E hoje ainda tem Copa do Brasil, os jogos de ida acontecem daqui a pouquinho e eu sei que você quer comentar, né Lucas? Fala aí do teu destaque. Com certeza tem Atlético Paranense e Santos, que eu acho que é o jogo mais equilibrado da rodada, porque são dois times ali meio inconstantes no Brasileirão, vão se enfrentar. Também tem Fortaleza e São Paulo, que é um jogo mais forte. Fortaleza no passado já enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil, foi eliminado, mas agora está vivendo outra fase, enquanto o tricolor paulista não está muito bem. E para mim, o jogo mais atrativo da noite é Flamengo e Grêmio, lá no Sul. Grêmio e Flamengo, na verdade, então é um jogo dos ex. Tem Renato Gaúcho no comando do Flamengo, tem Rafinha no time do Grêmio, então vai ser um confronto bem legal de se assistir, bem interessante. Obrigada, Lucas, pela participação. E por hoje é só, o Boletim da EF fica por aqui. Tchau!